Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um ataque para CV9 muito fácil de usar e esse ataque, velho, é um dos mais brabos do CV9. Se você quiser petezar CV9 super fácil, utiliza essa variação com corredores. É braba demais! E se você gostar, já deixa o seu likezão aí, seu like ajuda demais, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia do ataque, como que é utilizado, os perigos que você deve ter, para utilizar corredores tem que ter alguns cuidados, se você moscar vai fazer merda, mas se usar corretamente, velho, não tem erro, é PT garantido. Cara, se você utilizar essa estratégia aqui, fazer a entradinha com os golem, com os heróis, para pegar o castelo inimigo e a rainha e finalizar com corredores, você dá PT super fácil. Quando você for utilizar, cara, sempre entra onde você pega, por exemplo, as tropas do castelo, porque se tiver tropa de dano, vai dar ruim o seu ataque e matar a rainha inimiga. Se você não matar, já era, esquece. E no CV9 é de boa, porque como tem poucas condições, é fácil de afunilar. Igual aqui, como a rainha e o castelo estão aqui, a rainha até que dá para pegar por fora do muro, mas o castelo não. Então sempre é bom você jogar os heróis com os golem para dentro do layout, para você pegar algumas defesas importantes, igual aqui tem as torres do mago, que dá dano para o área, ri para os corredores. Já pega uma torre de bomba, mas a rainha e o castelo, cara, tem que fazer a entradinha aqui. Ele utilizou um golem bem aqui, afunilou aqui. Utilizou outro golem nesse canto para os heróis não rodarem. Um golem aqui, está vendo? Um golem no canto, outro no outro para poder afunilar, para tancar para os magos afunilar. Entra com o golem do castelo, igual aqui, e abre com os QM. Aí conforme o layout, você pode levar só um salto, ou pode levar dois. Igual aqui ele levou dois, e você pode tirar um, conforme o layout, e leva três feitas de cura. Jogou aqui os heróis, o que os golem vai tancando, os heróis pegou o castelo, a rainha, pegou tudo isso aqui, e depois só dropar os corredores na lateral dessa, e você curar onde tem dano para o área, igual assim, a torre do mago. Porque a torre do mago dá dano para o área, a torre do mago e a torre de bomba, tem que tomar cuidado, porque o pessoal gosta de colocar bomba gigante, igual nesse vãozinho, assim, ó. Porque a bomba gigante dá o dano, né, e a torre do mago irrita, aí mata os corredores tudinho. Tendo esses cuidados, cara, você afunilou, caiu para dentro para pegar o castelo e a rainha, velho, é só dropar os corredores e curar certinho, que você vai imitar demais. Esse ataque é um dos mais brabo aí do CV9. E o bom agora, velho, é que, por exemplo, você gostou dessa variação, você quer treinar ela, o que você faz? Você pode farmar com essas tropas, você faz as tropas e pode farmar, você já vai farmar recursos, né, treinando, porque agora não precisa de recursos para fazer tropas, as tropas é de graça. Então bora ver aqui como que é a execução, como que é a ideia, é só você observar como que é o conceito do ataque, velho, e você replicar, que você vai se dar bem. Já deixa o seu like zão maroto aí, seu like ajuda demais. Saca só aqui para você ver o tanto que é simplesão. Não tem muito segredo, ó, um mago para afunilar, agora ele vai entrar com o golem. Quando for assim, ó, entra com o golem no cantinho, ó, porque CV9, o pessoal gosta de colocar a tesla no cantinho, para trolar, né. Ó, entrou com o mago para afunilar ali também, que subiu as teslas, agora já entrou com o golem, ó, para tancar as teslas, né, e soltou os magos para pegar, ó, porque as teslas está irritando o golem, né. Ó, pegou as teslas, vai entrar com o golem bem aqui para afunilar, se você não afunilar, os heróis vão rodar, e conforme o lealdi, você não vai pegar os heróis. Ó, tá vendo, ó, entrou com o golem, ó, três magos. Ó, afunilou o filé aqui, entrou com o outro, a rainha, e vai entrar com o rei agora, e vai abrir, ó, aqui na antiaérea, tá vendo. Solta um QM teste, caso tiver bombinha para desarmar, senão você perde os QM e não consegue abrir o muro. Ó, abriu, tá vendo, tinha lava no castelo, joga o veneno, usa o mago, né, mas a rainha ajuda a pegar, ajuda, né, pegar o lava. Olha só, ó, espera pegar a torre de bomba, jogou um feitiço de esqueleto aqui, ó, para distrair as defesas, né, para ela não ficar irritando as tropas que estão entrando aqui, ó. Ó, soltou um gigante, um corredor para pegar o morteiro, pegou a torrequeira aqui, ó, com os corredores. Agora o rei mais a rainha, ó, ele vai cair aqui para o miolo, utilizou outro pulo, e agora ele vai começar a dropar, ó, ó, tá vendo, só vai soltando separado assim, ó, e chegando aqui na torre do mago, você cura, né, igual aqui, ó, vai vendo, agora vai entrar com o restante dos corredores, ó. Sempre é bom soltar eles meio separados assim, caso tiver bomba gigante, né, não pegar todos. Ó, torre de, aí, ó, ó a bomba gigante, tá vendo? Sempre vai ter bomba gigante do lado da torre do mago, velho, porque se o cara moscar, ele acaba perdendo os corredores, se ele não levar a feitiço de cura, né, ó, curou de novo, tá vendo? Ó, a rainha viva com o poder, e já era, cara, acabou as defesas, vai vendo se não tem bomba gigante aqui, vai vendo. Ó a bomba gigante, tá vendo? Cara, torre do mago e torre de bomba fica esperto, tá vendo? Ó lá o dano nos corredores, tá vendo? Aí, o que acontece? Ele toma o dano com a bomba gigante, a torre do mago irrita, né, irrita todo mundo, porque eles andam pelo outro e vai morrer todo mundo. Mas já era, ó, suega o poder da rainha, olha o tanto que dá PT tranquilo. Os dois gole aqui, ó, nem explodiu. Olha esse aqui, tanque é show. Os gole no CV9, velho, ele aguenta pancada demais. Ele estanca bastante pros heróis não tomarem muito dano. No castelo, ó, ele pega um gole, né, e um feitiço de esqueleto. É só você treinar, velho, fazendo o mesmo esqueminha aí, ó, que você vai imitar demais com essa variação. Olha aqui pra você ver o outro PT. Entra com o gole, abre essas duas camadas com os quebradores de muro, você consegue pegar a rainha e pega o castelo. Aqui é simples, ó, tá vendo? Solta o mago pra afunilar, abre a primeira camada, entra com o rei e a rainha. Abre essa segunda, pega a rainha, pega o castelo, e ele depois dropou nessa lateral aqui, ó. Aí só ir curando, onde tem dano pro ar, igual aqui no miolo. Tem duas todas o mago, só ir distribuindo aí. Aí os feitiços de cura, velho, que não tem erro, é muito fácil. Pode utilizar aí, ó, que você vai dar PT tranquilo. E olha só pra você ver o tanto que é simples, não tá em segredo. Ó, o gole pra tancar, ó, as defesas ficam distraídas, entra com os mago pra afunilar, já entrou com os QM. Vai abrir a primeira camada, entra com, ó, soltou o restante dos QM, entra com o rei e a rainha. Ó, vai abrir a segunda camada, né? E nesse castelo que tinha golem, o pessoal gosta de utilizar golem no castelo pra poder travar o Alck, porque ele tem muito ponto de vida, ó. Tinha golem no castelo, ó. É, o pessoal gosta de utilizar golem, lava. Ó, pegou a rainha, matou o castelo. Nesse castelo aqui não ia complicar muito, hein, porque tinha golem. Mas se tiver castelo de dano, velho, e você não pegar, dá merda. Ó, tá vendo que pegou já, ó, que o perigo do ataque já pegou, que é o castelo e a rainha. Já vai pegar essa torre de bomba, agora vai entrar com o bonde aqui, ó. Olha só o tanto que é simplesão. Vai ser swag e poder do rei, não vai nem precisar usar o poder. Simples demais, velho. Sempre vai aqui, ó, tá vendo? O morteirinho tá dando bobeira, já solta um corredor pra pegar ele. Porque se você entrar aqui com o bonde, eles vêm tudo pra cá, ó. Ó, agora solta em linha, ó. Soltou três fileiras de corredoras, ó. Uma no canto, duas aqui. Ó, só ir curando agora. Chegando aqui no centro, joga o feio de cura, que tem muito dano. Tem as duas torres do mago irritando. Jogou o feio de esqueleto no miolo, é o que não precisou utilizar na rainha. Curou aqui que tinha um monte de tesla. Olha o tanto que é da hora. Vai curar aqui nesse canto e outra aqui nessa torre do mago. Simplesão, velho. Esse ataque, se você matou a tropa do castelo e você matou a rainha, só dropar os corredores e correr pro abraço. Ó, duas torres do mago, tá vendo? Joga o feio de cura, porque é dano pro área. Pegou a torre do mago, já era, ó. Só limpeza. Só ficou esse morteirinho aqui. Agora só distribuir as arqueirinhas, tá vendo? As arqueiras pra ajudar a limpar. Tem o rei do poder. O rei com o poder ainda, ó. Tá vendo que esse sangue é bom deixar alguma defesa pra... Alguma tropa, né, pra ir limpando, ó. Senão dá feio time. Olha o tanto que é simplesão. Se você utilizar certinho, velho, essa estratégia não tem erro. Você dá PT no CV9 full mata. Olha o tanto que é show. Um monte de corredores. O rei com o poder. O perigo, né, só esse aqui, ó. O feio time. Tropa pra ir limpando, já era. É só treinar, velho. Pede a galera do seu clã aí, do CV9, pra mandar desafio. Aí você faz essas tropas aqui, ó. E dá umas treinadinhas. E você vai virar o PTzeiro aí do seu clã. E nesse aqui ele pegou corredores. Num castelo e um veneno. Então é isso aí, velho. Se você quiser dar PT no CV9 aí, ó. Tranquilo. Utiliza essas variações aqui com corredores. Corredores no CV9 não tem layout que segure. Os cuidados, né, que você tem que ter, cara. É fazer entradinha com os golem. A funila pros heróis não rodar. Porque você precisa matar as tropas do castelo. Não esquece. Castelo e a rainha tem que matar antes de dropar os corredores. Feito isso. É só você entrar com os corredores, né. E ir curando. Sempre onde tem dano pro área. Fica de olho. Observe o layout antes de você utilizar. Onde tem Torre do Mago. Torre de Bomba. Se tiver um buraco muito grande, fica veaco que vai ter bomba gigante. E se tiver duas bombas gigantes, o perigo é dobrado. Só treinar, cara. Essas variações com corredores aqui, ó. É show demais. Olha só. Eu utilizando aqui, ó. Tá vendo? A rainha tá longeona, mas eu consigo pegar ela. E caso eu não pegar, eu tenho, né, esse feitiço de esqueleto pra mim finalizar a rainha inimiga. Se você for utilizar essa variação aqui, ó. Leva um feitiço de esqueleto, né. Caso você entrou longe pra pegar o castelo e a rainha ficar em pé. Quando os corredores tiverem chegando, você joga o esqueleto em cima dela que mata ela de boa. Mas pode treinar qualquer um e utilizar que você vai se dar bem. E muito obrigado aí por você assistir até o final. Se você puder deixar seu likezão maroto aí, eu agradeço de coração. Inscreva-se no canal aí se você não for inscrito. E ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis. E ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos vídeos.